Salve galera, para quem não me conhece, eu me chamo Luiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal galera. Bom, nesse vídeo eu vim ensinar a vocês como recuperar sua conta que foi hackeada no Free Friday. Mas antes, se você for novo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ative o sininho nas notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sem mais enrolações, bora para o vídeo. Bom galera, como vocês sabem, quando alguém entra na sua conta, aparece essa mensagem na tela. Essa conta foi usada em outro dispositivo. Pensando nisso, na nova atualização, a Garena criou uma ferramenta para você remover todos os celulares que estão conectados na sua conta. E essa ferramenta é bem simples de usar. Eu vou estar ensinando para vocês agora. Com essa ferramenta, você vai conseguir remover o acesso da pessoa que hackeou você. Para você usar essa ferramenta, basta você clicar nesta engrenagem aqui em cima e clicar em sair. Seleciona essa opção de baixo, desconectar de todos os dispositivos. E clique em sair. Mas atenção, assim que você apertar em ok, sua conta será deslogada de todos os celulares. Para você fazer o login novamente, você precisará da sua senha e do seu e-mail. Sabendo a sua senha e do seu e-mail para você fazer o login novamente, clique em ok. Assim sua conta foi deslogada de todos os celulares, inclusive da pessoa que hackeou você. Como eu disse, para você fazer o login novamente, você precisará do seu e-mail e da sua senha. E no mais galera, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. E tchau, fui galera, até o próximo vídeo.